Oi gente, tudo bem? Vocês querem aprender a fazer esses lindos animais? Pois é, eu estou ensinando lá no meu canal do YouTube. É só vocês irem lá no YouTube e pesquisar por Leda Artes Reciclagem. Vocês vão achar o meu canal e vão se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Gente, esses animais são incríveis, eles são feitos com papel e muita gente está aprendendo, está mandando mensagem dizendo que está até ganhando um dinheirinho com essa técnica. E é muito bom, eu fico muito grata e fico feliz por saber que eu estou ensinando para vocês. Então é isso aí, eles foram feitos com papel, só a oncinha que eu fiz com papel e cimento está mostrando também a técnica muito fácil, ficou muito perfeita. E é só você me ajudar e compartilhar aí os vídeos para o meu canal crescer, assim eu estou te ajudando e você me ajuda também, tá bom? Corre lá, não perca essa técnica, é incrível, eu te garanto. Beijo gente, fica com Deus e obrigado por assistir.